Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum! Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades William, é um prazer ter você aqui, é um preto bem perto Parabéns, Minion! Minion é você? Não, Minion! Parabéns William, estamos super felizes de ter você de vizinho e aqui na sua casa, você sabe Beijos, muitos beijos! CORREMA E IMPORTIÕES William, com кто com só da Minion, com todos os beijos de Cádiz e te deseamos todos... Felizh�� Selic respeto! William! Feliz! Presos! não é... NERVES! Felicidades de Castro Espero que tenhas um dia lleno de surpresas e nos vemos pronto Um abraço enorme de teu amigo Lai Feliz aniversário Feliz aniversário Will Parabéns E te desejo o melhor e muitas zúk e espero que veas em breve Cora da Dança Parabéns para você Desde a data que vive Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Desde a data que vive Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Adiv Bello, veremos te bem-vindo nas acumuladas de acolhas de leitura de Gouveia. Se você faz dengan hasardas! Se você faz comaprès-cântag. Seja mais de luz e mais de querno azul, como nós aqui. E se você faz com certeza e certeza é a vida que você faz a vida. Nós a somos a vida! Bom dia! Vilem, мы поздравляем тебя с днём рождения, желаем тебе крепкого здоровья, отличных танцев, отличного настроения, чтобы тебя всегда сопутствовала удача. И много-много-много-много-много-много танцев и любви. Привет из Екатеринбурга. Привет из России. Из России. Привет из Екатеринбурга. Jake here. Наташа's been pestering me to make this video for you, which is worrying because I've obviously seen the videos that she's made before. Nevertheless, happy birthday or feliz anniversario. Hope you have a really good one, mate. Take care of yourself. Пикарда Галаксияс. Hi William, I'm in beautiful Brazil, it's amazing, happy birthday mate, rock on! Hi William, how are you? It's your birthday, so happy birthday to you and wish you all the best for the new year, and hopefully we'll see you, I'll see you somewhere, somehow, you never know. Take care, bye! Happy birthday to you and wish you all the best in this new cycle, I hope you have prepared this 2016 full of good things for you, take care of it, next time we're going to see you in Praga, and stay with God, I'll give you a hug also for a Russinha who prepared this surprise for you, I know you don't know, but it's really nice, stay with God, and see you next time, bye! E aí putinha de merda! Beleza? Parabéns Will, tudo de bom pra você, cara, muita saúde, muita paz, tudo de bom aí nesse próximo ano que vem pra você, e que você consiga realizar todos os seus sonhos. Valeu, muita saúde, e continua nessa correria que você faz, que as coisas vão vir pra você tudo em dobro. Valeu, um beijão pra Nath, valeu galera, espero ver vocês aí em fevereiro, tô aí pertinho de vocês, vão combinar alguma coisa. Um abraço, fui! Oi meu irmãozinho, tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, muita paz, felicidade, amor no coração, muita saúde, que você siga sendo esse cara maravilhoso, um cara forte, bonito e flexível, pau! Aqui tá mandando um abraço, Muzenza, muita saudade de você, irmão, assim que aproveita nesse seu aniversário e siga lutando como você sempre esteve lutando pelos seus objetivos e sempre limpinho, né? Igual Parma! Então nada, vamos deixar de brincadeira. Então isso, irmão, te amo, viu? Te mando um forte abraço e que esse dia todos os seus sonhos se cuplam e nada, te mando um abraço, irmão. O que é isso aí, pô? Oi, tá já, tá aqui! Vai, gorila! Feliz aniversário para você! Feliz aniversário para você! Feliz aniversário para você! Feliz aniversário, quer William! Feliz aniversário para você! Mua, 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 mua! Saudades! Eu desejo... ...success! Eu desejo... ...help! Eu desejo amor! Mua! 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 Parabéns, Will! Como é que é? Como é que é? Apagou a luz e o mosquito... ...picou! Ai, menino, menino! Muito menino, menino! Fala aí, moleque! Tranquilão, Will? Então... Feliz aniversário, velho! Você é um putinho, né? Você é um vacilão danado! Tô aqui com uma pessoa aqui, o Zulu, aqui! Tá aqui zondo pra caramba! Olha aí, seu putinho de merda! Felicidade, cara! Você é o brother! Se cuida e deixa de ser putinho de merda! Ó, tem que levar muita palhetada! Toma palhetada que tu sabe que, a repet, tu gosta dessas porras, seu putinho de merda! O quê? O neném! Ai! Toma, né? Que, né? Parabéns, moleque! Tamo junto! Valeu, Will! Tamo junto! Valeu, moleque! Só os bombom, hein? Só os bombom! Tô, hee! Tô, hee! Tô, hee! Tô, hee! William, eu deseo um feliz aniversário, e... Tô, que todos os deseos se tornarem em 2016. Tô, tchau! Tô, hee, William! Feliz aniversário! Tô, hee, William! e que esteja lleno de bendiciones, e como sempre, full out, ok? Nunca, nunca no full out, um beso! O quê? E aí do pandeiro? Feliz aniversário, tudo de bom para você, e daqui a pouco eu estou aí nesse frio, mas enquanto isso eu estou aqui nesse paraíso, felicidades para você, amo muito vocês! E aí Guil, feliz aniversário para você, tudo de bom, hoje sempre curta muito o seu dia e essa surpresa que está fazendo sua namorada, Natasha, chata! Bom, estamos eu e o Léo aqui, desejando um feliz aniversário para você, meu garoto, aquele axé da Bahia, isso aí! Curta muito o seu dia, parabéns! Valeu, Guil! Seu puto de merda! Que funk é esse? Que isso, menino danado! Ô irmão, estamos aqui para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom para você! Parabéns! E estamos te dando aqui um abraço apertado, você merece! Assim! Você merece muito, cara! Estamos aí juntos, você e a família sempre! Lembro quando a gente ficava lá no Alvinho, conversando lá naquele bailinho lá de forró, a gente desolva para caramba! É isso aí, irmão! Fica com Deus! Feliz aniversário! Tamo junto, Danado! Te amo! Ai! Te amo, menino! E aí, Manin! Como tá aí? Feliz aniversário para você! Tudo de bom! Tamo junto, misturado! Muito sucesso! Muitos anos de vida! E tamo aqui com essa galera aqui maravilhosa para te desejar! Tudo de bom! Minha magnaca! Minha magnaca! Mentira! Meu amor! Minha magnaca! Minha magnaca! Falado fewu伊ltra, Feliz aniversário meu Brado. e de seus близos que te abençoe, nós desejamos que você encontre um desespero e um desespero onde você está agora, ou talvez você vai estar, onde você não nasceu e onde você não nasceu. Eu te desejo, rapaz, muita felicidade, que você encontre na vida tudo o que você procura, que você tenha muita realização, fique bem forte, mais forte, mais forte, felicidade, meu brother, muita saúde, muita paz, muito trabalho, muito sucesso, tudo de bom para você, seja sempre esse cara puro, esse cara limpo que você é. Te desejo toda a felicidade desse mundo, que você sempre encontre o caminho certo para a felicidade. Um forte abraço. Fala, feliz aniversário tio Will. Feliz aniversário tio Will. Feliz aniversário tio Will. Tio Will. Tio Will. Will. Tio Will. Tio Will. Tio Will. Marcelo Balzuk, Moscou, querendo mandar um abraço, um alô para o meu irmãozão, o Ilha dos Santos. Aí, meu camarada, quero dizer que você é um baita de um bom amigo e você mora no meu coração. Feliz aniversário, tamo junto, você é parceiro. Não é vacilar de vez em quando, mas é parceiro. Eu gosto de você assim mesmo, viu? Tamo junto, felicidade. Marcelo Balzuk, Moscou, diretamente para o meu parceiro, o Ilha dos Santos. Abraço. Brevemente estaremos juntos em Moscou. Tamo junto, irmão. Felicidade. Sorte aí. Meu amigo Will, estou aqui diretamente de Porto Seguro da Bahia. Eu não poderia deixar de estar nessa grande homenagem do seu aniversário. Desejo tudo de bom para você. Para você e essa russa linda aí, grande amiga do meu coração. Que eu já conheço há muitos anos, tanto você como ela. Eu só desejo para você o melhor que tem no mundo. Um grande abraço. Estamos aqui na NRG. Espero te ver breve. Seja em Londres, na Rússia, em Moscou, ou em Barcelona, Salô, em Porto Seguro, em Brasil, Rio de Janeiro. Um grande abraço. Um beijão. Bom dia, parabéns. Ó, eu sou tímida, você sabe, eu não gosto de gravar vídeo. Então, isso daqui, ó, grande prova de amizade, tá? Leva em consideração. Parabéns por ser essa pessoa incrível, por ser sempre muito amigo, generoso. Transmitir muita alegria por onde você passa. Que você continue sendo assim. Que você tenha cada vez mais felicidade na sua vida. Continue conquistando seus sonhos. Batalhe sempre. Sendo esse cara determinado. Tá? Daqui a pouco a gente se encontra por aí. Nos congressos da vida. Dançando muito. E meu carinho por você é enorme sempre. Um beijo muito grande da Morena. Irmãozinho, feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. Muito juízo. E a gente tá com muita saudade de você. De você falando pra caraca, lá em casa, não parando de falar. O Will falando? O Will não fala? O Will não para de falar. A gente tá com muita saudade. Aparece logo. Tomara que a gente se veja rápido. E que você tenha um feliz aniversário do lado das pessoas que te amam. E que você ama também. A gente tá de longe te mandando muitos beijos. É, eu tô mandando um abraço, tá? Porque assim, a relação ainda fica no abraço, entendeu? Mas é isso aí. Feliz aniversário, cara. Aproveita. Aproveita o sol aí da Espanha também. A gente tá aqui no sol do Brasil. Aproveitando também pra tirar o mofo, né? Mas é isso aí. A gente se vê em breve. Passa lá em casa, né? Tá na falta lá já. Mas é isso aí. Aproveita, se divirta. E aproveita como um presente pra mim. Quer dizer, eu tinha comprado pra você, né? Não. Mas pode comprar pra mim. Não tem problema não. Feliz aniversário, cara. Tchau, tchau. Fala aí, soldado. Feliz aniversário aí, Jesus. Feliz aniversário. Um beijo muito grande. Muito, muita saúde. Eu e o Balduco vamos dar uma malhada aqui agora, né? Pra dar aquela esticada. Mas então, muita saúde. Muito sucesso sempre pra você, tá? Tamo com saudade aí. Espero que você tenha um ótimo aniversário. Feliz aniversário aí, Jesus. Valeu. Fala aí, mané. Tudo tranquilo? Acabou. Maromba. Marulha maromba. Parabéns, mané. Tudo de bom, danadinho. Espero te ver logo aí. Daqui a pouquinho, alguns meses, eu tô chegando na Europa. Eu te dou um abraço aí. Parabéns. A mulher aqui. Will, meu querido. E aí? Tamo aqui de Praga, te mandando salve. Beleza? Feliz aniversário. Tudo de bom. Muita saúde. Paz, amor. Sucesso. Tudo de bom. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe vocês dois. Natasha. Família toda. Fica com Deus. Tchau. Um abração. E aí, mané. Valeu, negão. Hoje eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. E nessa frieza aí, na correria. Deslizando aqui na pista de Praga. Indo trabalhar. Trabalho que a gente ama. Então, vem aqui pra te desejar um feliz aniversário. Tamo junto, danado. Feliz aniversário, irmão. Feliz aniversário, Will. Tudo de bom pra você. É o que a família Oliveira aqui te deseja. Um beijo. Fica com Deus. Parabéns, William. Te vi nascer na dança. Me lembro do projeto, sábado de manhã, você ainda guri, já se destacando. Queria dizer que eu tenho muito orgulho quando eu falo de você. Eu conheço a sua trajetória. Eu sei onde você está e ainda vai muito longe. Parabéns, garoto. Sempre achei você muito talentoso. E a vida comprovou isso. Parabéns. Sucesso na sua vida aí. E aqui no Brasil, estamos sempre aqui. Onde é que você quiser aparecer, quiser chegar, a casa sempre será sua. Grande abraço. Parabéns de novo pelo seu dia. E que o sucesso te acompanhe a vida inteira. Valeu. Você sabe que eu ia mandar mensagem. Eu não podia faltar, né, mano. Você sabe que eu acho que nada contra as outras pessoas que estão te mandando mensagem, mas nós dois temos uma coisa assim que é diferente, sabe. Você é meu irmãozão desde a infância, desde o Jaime, desde o Yu Hakusho, desde o Dragon Ball, desde o futebol no Super Nintendo, Super Stasoccer, sabe. A gente tem uma coisa que eu acho que poucas pessoas têm, sabe. A nossa convivência, a nossa amizade, tudo nosso, cara. Sem palavras, sem palavras, sem palavras. Você é um cara que pra mim é um exemplo, sabe. Pra mim, não só pra mim, mas todos aqueles assim que um dia sonham, né, daquela nossa época em viajar, em dançar. Você foi um dos que conseguiu também essa conquista. E pô, nego, tamo junto. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Parabéns. Tudo de melhor, sempre, sempre, sempre. Um ótimo 2016. Tu sabe que pra gente que é negro não é fácil, sabe. Muita luta, muita persistência e muitas vitórias também, mano. Tamo junto, tamo junto. E quem sabe... Eu tô aí também, hein. Quem sabe eu posso chegar aí, hein. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso aí. De repente, nunca sabe o dia de amanhã. Mas em breve, breve, quem sabe eu posso estar aí também. E ó... Tô chegando lá, hein. Tô chegando, hein, mano. Tô chegando. E aí, irmão Will, meus parabéns, irmão. Te desejo um feliz aniversário. E quero que saiba que, graças à infância que passamos, e você sabe do que eu tô falando, que das lutas, das pessoas que desacreditavam na gente por a gente ser só mais um neguinho da favela, me fez... é... lutar, me fez ser uma pessoa melhor, me fez... conquistar os meus objetivos, assim como eu tô vendo que você tá conquistando os seus. Então, irmão, mostra pra eles que... espreitinho tão no poder, moleque. Tamo junto, irmão. Oi, William. Parabéns pra você. Tudo de bom. É... Eu fico feliz em te conhecer há tanto tempo. E desde quando a gente se conheceu lá no Jaime, você era uma criancinha, nem lembro quantos anos você tinha, eu já sabia que você era muito talentoso. E eu não tava errada, graças a Deus. Porque eu vejo agora as coisas que você faz, do jeito que você trabalha, e vejo que você é um cara muito correto. É... Fiquei feliz em te reencontrar namorando uma amiga minha, também espetacular. Não tem nem palavras pra definir o talento dessa garota. A taxa do meu coração. E eu desejo que você seja muito, muito, muito feliz. E cada dia você aprenda mais, que a sua capacidade de aprendizado é muito grande. E que você tenha muito sucesso, tá bom? Saudades de você e tudo de bom. Beijo! E aí, meu parceiro? Tranquilidade? Tô aqui pra te desejar feliz aniversário. Tudo de bom na sua vida. Paz, amor, sabedoria. Que é a coisa mais importante. Quer dizer, saúde também, né? Obviamente. Mas, tô aqui pra te desejar tudo isso de bom. É um prazer ser seu amigo. Só nós sabemos o que a gente passou ao longo desses seis anos aí, né? E estamos aí firmes e fortes, né? E... Vivendo um dia após o outro, né, parceiro? É isso. Só tenho a agradecer por você ser esse parceiro, amigo. Sempre lembrando nas horas boas e nas horas difíceis também, né? Que amigo é sempre pra isso, né? Nas horas difíceis que a gente vê quem é quem mesmo, né? E você sempre esteve presente. Cara, feliz aniversário. Tudo de bom. E tamo junto. Qualquer coisa, é só você gritar aqui. Que eu tô aqui do lado de Portugal. E aí, a gente se vê. Um abraço. Oi, Will. Hoje eu venho aqui te desejar feliz aniversário. Te agradecer pelo grande amigo que você é. Te dizer que você é muito especial. Você sabe disso. Te dizer que eu tô morrendo de saudades. E que esse ano seja cheio de coisas boas pra você. Cheio de realizações que você merece. E que todos os seus sonhos se realizem. Te amo muito. Tô morrendo de saudades. Feliz aniversário. Tem mais uma pessoa aqui que quer te desejar feliz aniversário, tá? Feliz aniversário! Um beijo. Te amo. Tchau. Aê, parabéns por meu mais chato do mundo, né? Vim aqui te desejar parabéns. E dizer o quanto que você é especial na minha vida. Que a metade do que eu sou hoje é graças a você. Estou aqui morrendo de saudade. E espero que futuramente a gente possa voltar a viver junto a ter muitas brigas. Essas coisas. Um beijão. Muitas saudades. Beijos. Fica com Deus. Te amo. Oi tio, feliz aniversário aí. Que dia você vai vir? Tô com muita saudade, hein? Beijo. Faz assim, ó. E aí, William, beleza? Tranquilidade? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Muitos anos de vida pra tu aí, ó. Muitos anos de vida aí pra tu, tio. Fala pra tu aí, ó. Quando tu vir no Brasil, traz um papai. Vai, dê tchau pra ele. Tchau, William. Parabéns. Oi, William. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Cadê Zeus? Somos Zeus. Obrigado, bebê. Fala aí, Zeus. Fala, feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário, hein? Tchau. Pergunta que dia que ele vem. Vai vir embora, que dia? Não lembro que eu vim de casa ainda. Não mudamos. Vai lembrar, hein? Dá tchau a todo mundo. Tchau. Um ano novo pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Fala aí, moleque. Fala, meu filhão. Feliz aniversário, moleque. Tudo de bom pra tu. Eu, como sempre, tô aqui com as crianças, né? Fazendo fantasia. Mas muita felicidade. Tudo de bom pra tu. E quero vocês dois aqui, né? Tá na hora de dar uma visitadazinha, né? No papai, né? Porra. Valeu, filhão. Fica com Deus. Oi, filho. Tudo bom com vocês? Aqui é a mamãe. Aqui é o meu trabalho. Tá vendo esse povo aqui? Vai filmando, irmã? Esse povo aqui, né? Meu trabalho. Volta pra mim. Filho, feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Que Deus te proteja, que te ilumine, que te abençoe. Que você seja muito feliz e que eu amo muito vocês. Mil beijos de coração. Tchau. Tchau.